A gente já não fala mais amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Chega o celular de madrugada Você já não é mais como era antes Seu dor que já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Nome deles, homens são meus céus Não deixe tudo isso acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não pare pela perdida em mim Amiga não tem graça sem você Amiga não tem graça sem você Eu e o povo nós nos conhecemos A violência sem seu olhar Aquele nosso fim só tá ensinado Ajenão Abenão 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 Eu quero abençoar o meu valor Você não recebe sua diferença Estão andando aos poucos nosso amor Não penso que você não é nada assim Eu sei que ainda existe amor Não falo firma, acredito em você A melhor não tem graça sem você Ou não, a melhor não tem graça sem você 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 Estava dando aos poucos nosso amor Talvez tudo se afirmava assim Eu sei que a liga existe, amor Não para quem amar tem de entender Não me mandem essa sem ser Não me mandem essa sem você Não me mandem essa sem você